La Volta Oficial Valeu Valeu Como tudo que grita é a voz E a volta aflige sem avisar E eu te peço que venha assim Mas antes pra quem for me chorar E quando for chega Seja breve o momento Sei que vai voltar E é só você voltar Nós dois não temos segredo Saudade Que eu nem penso Só espero que o tempo Te leve pra bem longe de nós Que eu nem penso Mas não te alimento Saudade vai buscar outro lar Saudade vai buscar outro lar E até às vezes me esqueço Mas Você insiste sempre em voltar Cada lembrou-se segredos E coisas que eu não quero lembrar E quando for chega Que seja breve o momento Sei que vai voltar E é só você voltar E é só você voltar Nós dois não temos segredo Saudade Saudade Que eu nem penso Só espero que o tempo Te leve pra bem longe de nós Que eu nem lembro Mas não te alimento Saudade vai buscar outro lar 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 Se inscreva no canal.